Lançado em 2012, 2, disco de estreia do Mac DeMarco, ajudou a redefinir os caminhos do indie no começo daquela década, não só nas questões musicais, mas também nas questões estéticas. Hoje eu tô aqui com Felipe Missali, criador da Melta de Vídeos, para bater um papo sobre essa obra. Tudo bem, Felipe? Tudo joia aí, mano. Obrigado pelo convite mais uma vez. Pô, eu sei que esse disco é importante pra você, então vamos bater um papo sobre ele hoje. Bora lá. Quero começar te perguntando como que foi o seu primeiro contato com o disco? Cara, o primeiro contato eu acho que foi em 2012. Eu sem querer tava no SoundCloud, na época que o SoundCloud ainda é uma boa referência, mas que a gente tinha o hábito de visitar pra procurar coisas novas, né? Eu lembro de cair numa mixtape, esse termo também é meio estranho ainda, mas hoje não faz mais sentido, mas eu caí numa mixtape do Kevin Parker, do Tenho Impala, que ele colocou uns sons que ele gostava, que tava ouvindo na época, assim, e eu deixei rolando, assim, eu lembro claramente, assim, de tá, de deixar no meu quarto, tenho aqueles gradientes estéreos, assim, que era do meu pai, dos anos 70, e tava rolando, assim, a playlist, e eu fui escovar o dente, assim, no banheiro e escutei entrar aquele primeiro acorde de Old Device, que é aquele acorde bem aberto, assim, bem, né, brilhante, assim, e eu tava escovando o dente, assim, fui ouvindo, 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 falei, caralho, que legal isso, né? A textura, o som, o brilho, né? O tipo de mixagem do som, assim, e aquilo me encantou, assim, e eu lembro que eu terminando de escovar o dente e voltei, assim, e voltei a mixtape pra ouvir de novo essa música, assim, falei, caralho, isso aqui é um hit, já, né? Mesmo, mesmo sem, sem saber quem era direito, assim, eu fui procurar ali depois na descrição do vídeo, né, o que que era, assim, demorei pra achar e tal, e aí conheci, né, vi lá o nome Mac The Markle e comecei a pesquisar, enfim, foi o primeiro contato foi esse. Nossa, o meu, eu não lembro, acho que foi, sei lá, vendo essas, tipo, pitfork da vida e tal, porque ele deu uma boa hypada ali um pouquinho antes do disco, e aí quando lançou foi meio impossível não ouvir, assim, ele meio que tava em todo lugar, e sei lá, tipo, apesar de no fim do ano, né, no final, sempre tem aquelas listas de melhores, não sei o que, ele ter aparecido em várias, ele tava mais lá pro fim, assim, né, ele não foi, tipo, um dos primeiros coisas do ano, ele foi, sei lá, tipo, 40, 30 e tantos, mas foi um disco que sobreviveu muito melhor que vários dos outros que pegaram lugares mais altos, assim. Eu acho, tipo, muito divertido desse disco, e acho que talvez tenha um pouco a ver com o processo de mixagem que você falou, assim, tipo, o Mac The Markle, né, ele grava tudo em fita mesmo, né, tipo, ele tem uns equipamentos mega antigos, e, tipo, tudo analógico, então acho que esse brilho, tudo isso que você falou, vem muito disso, assim. É, eu acho que é interessante porque, assim, eu acho que começou a formar ali uma estética, né, de, acho que começou a popularizar essa coisa de você ter uma interface em casa e começar a usar isso, né, você fazer esse self-record e criar esse gênero que é bread room rock, sei lá, lo-fi, alguma coisa assim nesse sentido, e acho que fez muito sentido ali naquele momento vir esse disco, que ele é um cara que, ele preza pelo tosco, né, é um tosco, mas não é, é bem acabado, de certa forma, não é, é proposital, não é. Eu acho que ele é mais canastrão do que tosco. É, pode ser, eu acho que ele é mais brincalhão, né, no sentido de, vou experimentar aqui e ver que isso aqui, essa guitarra é fudida mesmo, é, vou usar um, um hack e a lesis com som de coros dos anos 80, sabe, vou pegar pelo cafona, ao mesmo tempo é rock, e ele é um cara que declaradamente tem um gosto meio suspeito, assim, no sentido de, de ouvir rocks, né, tipo, eu, às vezes quando eu tô num Uber, assim, você, você escuta na Alfa, assim, você fala, pô, tem, o Mac Demarco bebe muito, algumas coisas, assim. Ah, é, aqueles rock de papai, né, dos anos 70 e 80, assim, é bem essa vibe. É, exatamente, é muito essa vibe, assim, só que ao mesmo tempo tem um, a música pode ser um pouco colada nisso, mas esteticamente, ali, né, tem aquele som que, que é, pra época, eu acho que era meio diferente, assim, de, de tá com esse som de fita mesmo, de, eu acho muito característico, eu lembro que eu até tentava copiar na guitarra, assim, quando ia tocar, que era esses, esses entortadas de braço, assim, né, quando você dá um acorde e empurra o braço pra frente, e a guitarra faz quase um som de alavanca, né, que faz aquele pum, que ela dá aquela semitonada. É tipo um bend, só que, em vez de ser na corda, é no braço da guitarra, tipo isso? Isso, e ele dá aquela semitonada, assim, que fica, esse som parece que, é muito do chuguesa essa coisa, né, de ficar usando a, a alavanca da guitarra, assim, fica esse som quase etéreo, então eu acho muito, acho que essa química que ele conseguiu de, de, de som, assim, né, nesse disco, foi muito, acho que ele foi muito agraciado ali naquele momento de, de conceber isso, né. Fora isso, tem uma simplicidade na cozinha, assim, tipo, bateria e baixo são as coisas mais simples, assim, é muito acompanhamento mesmo, e onde ele vai brilhar mesmo é na guitarra, e sei lá, tem uma coisa meio Mark Knopfler, assim, meio... Isso, porque eu acho que até, inclusive, ele que toca todos os instrumentos, né. Sim, né, nesses primeiros discos, sim. É, então ele faz, eu acho que, ele é um mediano ali na bateria, tal, no baixo, mas ao mesmo tempo, eu acho, assim, que foi uma coisa que, eu fui muito crítico na época, assim, quando ele começou a usar teclado, né, eu sempre achei ele um puta guitarrista, assim. É, acho que é mais o segundo disco, né, que ele vai pra, pra esse campo um pouquinho, mais de synth, tal. Isso, isso, ele começa a colocar aqueles synths, e ele toca mal o synth, ou ele tem pouca cadência, assim, no piano, e eu falava, porra, ele era um puta guitarrista, ele faz umas coisas muito diferentes, assim, muito abertas, e tal, e ele começou a entrar nessa onda do synth, e as músicas foram fazendo sucesso, tal, foi dando certo, mas era uma música muito simples, assim, né, e eu, naquela minha sede de fã, falei, putz, eu queria ouvir ele tocando a guitarra, né, queria ver ele ali fazendo aquilo lá, e não rolou. É, eu tava vendo uns vídeos sobre ele, assim, sobre a guitarra dele, e é engraçado, porque tipo, ele tem uns acordes normais, sei lá, tipo, uns power chords, aí do nada ele mete tipo uns, uns acordes de jazz, aí tem uns acordes abertão com uma nota só, tipo, e acho que tudo isso faz, assim, essa química bizarra de ser encantador, mas ao mesmo tempo é esquisito, tem toda uma coisa ali que eu não consigo, de fato, entender, assim, até hoje, é uma coisa que essa sonoridade me chama atenção, porque eu não sei definir, assim, tipo, exatamente o que é. É, porque eu lembro que na época, inclusive, foi ele que me levou, assim, pra ouvir, tipo, esse som retrofuturista japonês, assim, né, de Yellow Magic Orchestra, aquele anos 80 do Japão, assim, que era uma coisa que tinha a bossa nova, né, que a bossa nova pegou no Japão, assim, loucamente, os japoneses fizeram uma versão meio jazz americano com música brasileira. É, o famoso city pop, adoramos. É, e aí virou uma coisa meio, assim, meio, uma coisa única, assim, no Japão, assim, e ele bebia muito disso, assim, então você sente também essa influência de música japonesa com brasileira, e armbi, e jazz, então tem bastante dessas coisas que eu consigo sentir, assim, ouvindo, né, quando eu tava ouvindo o disco ali, que me levou depois pra pesquisar, né. É, eu acho que outra coisa que chama muita atenção na música do Mac é, acho que é a voz dele, assim, ele tem essa coisa meio cruner, meio, tipo, esses cantores de rádio meio anos 50, assim, mas ao mesmo tempo é meio goofy, assim, é meio... Sim. Sabe aqueles filmes anos 80, onde o cara bobão é, tipo, o cara legal, assim, eu acho que tem um pouco disso nesse personagem que ele cria, principalmente nesse primeiro disco. É, ele tem uma coisa meio de volta para o futuro, assim, o McFly, assim, né, de ficar meio com essa voz, assim, postação, e ele tá sempre cantando, e eu lembro isso, era muito curioso, assim, porque eu sempre achei o rock muito triste, né, nessa época, assim, e aí eu lembro que eu vi os primeiros vídeos, assim, né, dessa safra de 2012, assim, que era aquela banda com o Peter lá do Home Shake, né, que depois saiu, o Pierce, o John, eles eram muito animados, assim, eles olhavam pra câmera e dava aquele sorrisão, assim, e debochava, isso era muito legal, assim, e acho que ele conseguia colocar isso na voz, né, ele fazia aquela voz grossa, imitava, e ele sempre foi uma pessoa muito bem-humorada, com piadas, assim, o show é muito divertido, né? Sim, os shows sempre foram muito bons. É, então acho que ele carregou muito essa coisa de, ele é um show meio inato, assim, né, ele consegue entrar num palco e rebolar lá, fazer de tudo, e você sai feliz, é um show muito gostoso de ver, inclusive, assim. Bom, já que você citou o vídeo, a gente pode ir pra Audit Vice, que é um vídeo todo estética VHS, velho, assim, e eu sei que isso te inspirou a fazer a Melted, então, primeiro quero que você conte um pouco dessa história da Melted, do começo dela, e de como esse vídeo, assim, te inspirou pra fazer essas coisas. É até curioso, porque eu acho que o que me levou para o Vaporwave antes, né, e que depois me levou a Melted, foi justamente antes de ter escutado o Mac Demarco, ter ido procurar a música que eu tinha ouvido ali, naquela mixtape do Kevin Parker, e aí eu vi aquele vídeo, que é de um cara chamado Jasper Baidala, se eu não me engano, e aí eu fui atrás desse, porque eu pirei no vídeo, né, eu achei aquele recorte de VHS, e era uma época que não tinha filtros, né, no Instagram, de essa coisa que você colocava, coisa de VHS, não existia, então o que eu fiz? Eu fui tentar emular um filtro, né, pra conseguir fazer vídeos com essa cara de VHS, que tava começando a rolar esse revival de VHS. E aí eu lembro que esse vídeo me inspirou demais, assim, a procurar fazer isso, e aí eu fiz esse filtro, efetivamente, né, esse overlay, assim, pra usar em cima de qualquer vídeo, HD, e aí eu lembro de começar a editar em cima disso, começar a brincar, pegar vídeos do YouTube, ripar, e começar a fazer montagem e tal, e foi basicamente daí que nasceu a Melted, sendo bem sincero, assim, foi nesse ponto que rolou esse insight de fazer uma coisa de vídeo, assim, de fazer essas montagens e colocar esse filtro. Tudo era uma desculpa pra usar esse filtro, que eu queria usar, assim, qualquer coisa eu vou pôr esse fio, vou pôr esse fio, é tipo quando você compra um pedal de guitarra novo, uma coisa que você não quer enfiar. É, foda-se, o pedal é meu, enfio onde quiser. Então eu entrei nessa brisa, e foi basicamente isso, eu comecei a fazer os vídeos e publicar no YouTube, enfim, foi acontecendo o que foi acontecendo, né, a página foi virando outras coisas, e aí também, nessa pesquisa de VHS e tal, eu encontrei o Vaporwave, que aí foi outra coisa, enfim, eu tava muito imerso nessa coisa que o Mac também tava ali, de VHS, de vídeo, de lo-fi e tal, e acho que foi essa confluência, assim, que acabou nascendo essas coisas todas ali. Você acha que o Mac The Mark tem uma influência na sua banda também, na Monza? Tem, certamente tem. Não sei como, mas eu acho que até assim, por exemplo, o nosso primeiro disco, né, por exemplo, o Monza nasceu como uma banda de power trio, né, que era muito pesado, todo mundo tocando muito, né, colocando a mão, assim, e acho que tanto que o nosso primeiro disco, quando a gente foi gravar e remodelar as músicas, é um disco muito limpo, assim, e essa limpeza, né, foi uma época até que eu falei, boa, eu não quero mais usar pedal, não quero usar distorção, não quero usar overdrive, não quero usar mais nada, não precisa, quero tocar limpo, assim, sabe, eu fiquei com essa coisa meio de, é, vamos tocar limpo, vamos tocar aberto e tal, e foi basicamente daí. Inclusive, eu fui, até na época, eu fui atrás de montar uma guitarra parecida com a do Mac, comprei um captador, que vem na, na, na Taisco, que é essa guitarra japonesa de 160, que se vende em supermercados, né, ela tem um som muito característico, né, que é uma guitarra muito vagabunda, assim, né, faz parte do chato, né, é, realmente vendia no supermercado, assim, é uma coisa que você pegava da prateleira e levava pra aprender a tocar, assim, né, e aí essas guitarras têm um som muito característico, porque ela é um som de madeira compensada, ela tem um captador, ela ressoa muito, então, é uma guitarra difícil de tocar, ela é dura, né, então, ela exige toda uma, 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 uma coisa que, que é muito específica tocar aquela guitarra, por exemplo, assim, né, tem outras bandas que usam essa Taisco, acho que uma de Honey usou um tempo, uma outra banda que eu gosto muito, que chama Duster. É, pros nós você deve resolver bem, né. É, ela tem um som muito característico, assim, que eu acho muito, muito legal de ouvir, assim, né. Acho que outra coisa que, que vale a pena falar é sobre a capa, né, em uma entrevista ali pra, pra Moiba, em 2014, se eu não me engano, ele falou que ele se inspirou no Harumi Hossono, no Hossono House, de 73, que liga nessa coisa do Siri Pop. A foto dessa capa do, do Hossono é, tipo, meio uma, uma foto em preto e branco com as letrinhas em azul, e é basicamente isso, e aí também é bem parecida com uma capa do Bruce Springsteen, o The Reaver, de 80, que também é essa mesma coisa, essa estética preto e branco e, e a letrinha em azul, assim, é tipo, a mesma fonte, assim, bem, bem divertido. É, essa foto também eu acho icônica, assim, é, acho que são essas coisas, essa construção de coisas que, que acho que você vai juntando, você vai falar assim, porra, é genial isso aqui, né. E super reflete, né, quem ele é e, e a vaga do disco, assim. E, 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 e eu vejo até hoje, assim, às vezes quando eu vou tirar uma foto, assim, com alguém no Instagram, assim, eu, eu geralmente faço assim, né. Eu também, com o dedinho para cima. O Vzinho, assim, né, que é meio de, de vitória, assim, né, então eu acho, eu acho muito legal, acho. Pelo menos pra mim pegou muito essa coisa do, desse dedinho levantado, enfim, eu acho uma capa icônica, assim, pelo sorriso dele, pela descontração ali no momento, eu acho uma foto ótima. Bom, acho que agora a gente pode conversar sobre algumas faixas. O que que você traz como destaque entre as 11 faixas do disco? O que eu particularmente gosto, o de Viceroy, é clichê, mas, enfim, não tem como, é, tipo um smell of light in spirit, assim, é, uma faixa que, é uma faixa do, pega o disco inteiro e abre pra tudo, assim, né, acho que foi uma coisa que, dali mudou muita coisa pro resto, assim, né, pro mundo ali. Então, eu chutaria que é uma faixa muito importante e eu particularmente amo ainda, às vezes escuto, eventualmente. Eu gosto de uma que chama Annie. Ah, Annie, muito boa. Eu não gosto muito de Still Together, não sei porquê. Cara, eu gosto e esse momento no show pra mim foi maravilhoso, porque o Together dele sai meio esquisito, né, ele fala, tipo, um Twin Gather, então, tipo, todo mundo cantando meio errado, assim, no show e ele comprando a pira, foi, tipo, muito engraçado, assim, eu fui, acho que ele veio em 2014, naqueles shows no Sesc, e aí, tipo, a galera curtindo demais, assim, e ele cantando essa parte meio que errada, assim, tipo, sabe quando tá no show e a música ganha outro valor pra você e aí você vai reouvir o disco que você lembra daquele momento? Pra mim, tem um pouco disso, assim. É que eu acho que é isso, ela é uma música, eu sinto que é uma música pra show, assim, né, tem que ele, os dois altivamente, assim, essa música pra show e acho que ela faz muito bem esse papel, assim, eu tava até pegando uma lista aqui, é Dreaming, eu também acho maravilhosa, Robson Girl, eu acho também uma das melhores músicas, assim, e My Kind of Woman é uma música que eu gosto muito de tocar, quando eu tô... É uma música de amor lindíssima, né? É, eu amo tocar essa música, assim, quando eu posso, eu sempre volto pra ela, assim, que é uma música que eu amo tocar, assim, gritar, assim, sabe, bem aberto, assim, é uma coisa que eu gosto. Cara, uma que eu gosto muito é a abertura, eu acho que ela já, tipo, já entrega bastante do clima do disco, essa coisa, a guitarrinha swingada ali, ela começa, e é uma letra que no começo você vai entendendo de uma forma e depois você vai entendendo que é sobre o pai dele cozinhando metanfetamina e, tipo, fala, eita, que porra é essa? E acho que é isso, assim, junta muito desse talento dele na guitarra, dessa coisa meio palhaça, assim, dele, de, tipo, de contar uma história diferente, esquisita, e ao mesmo tempo ser super divertido, assim, tipo, você tá curtindo lá enquanto o pai dele tá cozinhando metanfetamina, sabe, tipo, é muito louco. Outra que me chamou muita atenção também é o Freaking Out The Neighborhood, que também é essa coisa mais, tipo, é uma levadinha de bateria super legal, assim, super divertida, a guitarrinha dele comendo ali, e é meio que o pedido de desculpa dele pra mãe, assim, falando, tipo, foi mal aí que fiz umas merda aqui na vizinhança. É, é até legal, porque eu também lembro quando eu tava começando a entrar, assim, nesse disco e tal, eu fui pesquisar e eu até subi na Melted depois, assim, né, no meio freestyle, assim, eu roubei do Bandcamp, a primeira banda dele que ele tinha, que era o Make Out, videotape, né, que é com o Alex Calder, que foi um cara que tinha uma carreira promissora aí, mas foi preso por abuso, foi preso não, foi acusado de abuso, sei lá, um desses... Cancelado. Cancelado, é, mas acho que efetivamente deve ter feito um ano. Ele chegou a lançar coisa pela Capture Tracks também, que foi o selo que lançou as coisas do Mac, né? Sim, sim, e aí meio que a carreira dele morreu ali, né, devido a esses casos aí, mas essa dupla, assim, eu não estava muito, inclusive as músicas muito podres, assim, né, que eram extremamente... Nossa, era varelento, assim, era tipo, era um lo-fi além do que... Difícil. É, assim, e é engraçado, o Together é uma releitura de uma música que chamava Together deles, que foi lançada em 2009. Isso, exatamente, exatamente. Então, acho que ele conseguiu nesse... Depois ele fez o Rock and Roll Night Club lá, que tem um pouco disso também, né, mas já era um pouco mais limpo, acho que no 2 ele chegou num ponto bom, assim, no equilíbrio entre clareza musical, né, clareza de áudio, né, de música mesmo, de estar mais firme, estar mais sólida, começo, meio, fim, refrão. Então, acho que ali ele acertou bem, acho que foi o ponto... eu acho que foi o ponto alto ali. Eu não sei se você chegou a ouvir o disquinho de Demos que ele lança em 2013, se não me engano, é basicamente as músicas do 2, só que numa versão make-out videotape, assim, tá, tipo, muito tosco, muito mal gravado. Tipo, eu não sei o quanto o make-out videotape era uma escolha estética e o quanto era só, tipo, a gente é pobre e não tem dinheiro pra comprar nada e mesmo assim quer soltar. Eu acho que é um pouco dos dois, assim, eu acho que ele era um cara quebrado, assim, de certa forma, moleque, assim, né, tipo, sem trabalhar, mas eu acho que vem um pouco disso. O dois é muito legal, eu acho que essas gravações são pré-gravações, né, acho que são pressas que ele gravou em casa, assim, e depois soltou isso como uma... virou um material ali, mas eu acho... achei muito legal também, quando saiu eu lembro de ter ouvido com emoção, assim, também, porque você ouvia as músicas e geralmente tava com um pitch bem mais baixo, inclusive, assim, né, que eu achava isso divertido. Inclusive essa coisa de usar esse pitch, né, que ele usava no Rock and Roll My Club, que é aquela voz grossa, assim, bem pitch down, assim, né, que depois ele tirou, né, no dois ele não usou isso aí. Sim, ele usa a voz mais normal dele, né, tipo, mas... É, ele usa a voz no padrão, ali, sem alteração de pitch, assim, e acho que isso também dá uma agradabilidade, assim, você fala assim, pô, aqui tá mais normal, né, vamos dizer assim, tá tipo um som pra tocar no rádio, assim. É que nesse Rock and Roll Night Club também ele vai pra uma coisa meio glam, né, tipo, é uma coisa... eu acho que é isso, assim, ele experimentando coisas, porque ele já tinha experimentado esse rock mais sujão, mais super lo-fi, assim, e ele vai pra um Glenn, que dá certo, mas não dá, assim, e aí no dois ele de fato acerta, e se for pensar, é o primeiro disco dele, né, que é o Rock and Roll Night Club, é tipo um mini disco, EP, sei lá, chama como quiser, mas... A entrada dele mesmo pra essa coisa mais mainstream... não mainstream, né, porque ele foi super indie na época, mas... de ter mais público foi de fato com dois, assim, e já numa coisa muito mais polida dentro daquela estética lo-fi dele, assim. Nossa, e outra música que eu gosto muito é a Bousa, a musiquinha instrumental ali. Cara, ele comendo na guitarra, tá muito boa essa música, acho muito foda. E esse disco também é legal, que ele tem umas escolhas timbrísticas, assim, de... Depois também foi pesquisar, assim, na época, né, que você via, assim, e fala, porra, essa guitarra ligada nesse rack, com esse amplificador, né, tipo, é tipo muito... mas é muito proposital, assim, né, tipo, parece, assim... É, eu acho que tem esse cuidado de produtor mesmo, né, tipo, porque de fato foi... É, porque ele foi um cara que sempre negou, assim, né, pelo menos em algumas entrevistas que eu vi, ele nega essa coisa intencional de usar aparelhos, usar efeitos, usar coisas, ao mesmo tempo, hoje em dia, você vê imagens, assim, do home studio dele em Los Angeles, é tipo forrado de coisas, né. Sim, é gigante. Então, você fala assim, bom, não é que ele não pensa nisso, né, talvez ele não tivesse dinheiro na época pra usar algumas coisas, mas eu acho que ele se amarrou muito nisso, assim, ele nunca foi um cara que, mesmo com grana, fala assim, não, agora eu quero entrar num estúdio aqui e fazer um puta disco. Não, ele continua fazendo em casa pra sempre, assim, né, acho que ele dá uns retoques e tal aí, por aí, mas o grosso mesmo do trabalho braçal ali é gravar em casa e sair com essa cara mesmo. E eu acho que isso é legal, assim, de entender que é o processo dele, faz parte do processo dele gravar em casa e que as músicas saem, às vezes, pequenas ali e depois você vê no palco essa música pequena funcionando, eu acho que é muito legal também, né. É, inclusive, eu acho que o Saladez, que é o segundo disco dele, ele teve uma história assim, ele pegou, tipo, o adiantamento da gravadora pra gravar e aí, sei lá, ele foi torrar a grana no Japão e gravou, disse, meio que em casa, assim, tipo, num hotel, assim, sabe, levou os equipamentos e gravou lá. E ainda mais juntando com essa história da guitarra que você falou, faz sentido também, ainda ele, tipo, às vezes comprar uns equipamentos mais podreiros lá da região pra gravar e chegar nesse timbre maluco que ele chega, assim, porque talvez você não conseguisse com, pegando as coisas mais, tipo, topo de linha, assim, sabe, tipo, por mais que você tentasse estragar, não é a mesma coisa que já vinha estragado de fábrica, assim, tipo, estragado entre aspas, né. Sim, 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 é, eu tava lembrando aqui, acho que, e ele também, acho que o Conan no Mocassin é uma inspiração muito grande pra ele também. Sim, com certeza. E o Conan é uma pessoa, assim, também, né, que grava no tel, assim, grava com a guitarra espetada em linha, assim, né, ele não se dá nem o trabalho de colocar no modificador, assim, né, depois vê o que faz e soa fodidamente bonito também, assim, então, eu acho que vai muito do bom gosto ali, né, de falar assim, bom, eu vou usar, vou espetar uma guitarra em linha, mas eu vou saber usar essa guitarra em linha, sabe, que acho que essa é a graça também. E o Charming, né. Ué, acho que outra coisa que vale a pena falar foi que na época surgiu copycats, né, surgiu cópias de MacDemarco pra um caralho, assim, tipo, você lembra de alguma que te chama atenção da época? Cara, nossa, tem muita. Bom, o Boy Pablo, acho que é uma coisa. Sim. Saiu ali bem juvenil, acabada ali, que é, que ainda resiste até hoje, né, acho que mantém ali, mas tem, putz, cara, tem muita coisa. É, pra mim o Home Shake, que era um cara que tava da banda dele, né, tipo, é que o disco dele, principalmente o primeiro, é uma coisa meio, tipo, wannabe jazz, assim, só que, né, esse esquema lo-fi, mas era muito legal. King Krul, é que, acho que pra mim eles são mais ou menos no mesmo tempo, né, mas eu acho que tem um pouco disso, dessa coisinha meio, tipo, experimental lo-fi no som do King Krul. Não sei, talvez Alex G também. Eles começaram mais ou menos na mesma época, né, então... Aham. Eu tava lembrando aqui, tem um cara que é um moleque que eu gosto muito, assim, chama Michael Sayer. Não conheço. É, que é, assim, mama completamente ali, e eu acho que tem, ele tem um disco que eu gosto muito, assim, que é bem influenciado, um outro cara que chama Hector, eu tava pesquisando aqui, Hector Gachan também, que são pessoas muito pequenas e tal, mas eu lembro que quando eu tava procurando esse tipo de guitarra mais mellow, assim, mais, pra esse canto mais preguiçoso e tal, assim, esse tom de voz, assim, eu pesquisei, mas o Michael Sayer, eu lembro que foi muito, foi muito bacana na época, assim, ele é um moleque que faz umas músicas bonitas, assim, tem melodia bonita, e eu acho que isso é uma coisa que o Mac, por exemplo, consegue muito bem, assim, né, porque eu lembro que na época era um rock muito sem melodia, assim, muito, às vezes, sussurrado, cantado, ou pobre mesmo de melodia. Eu lembro que o Mac chega cantando melodias bonitas, assim, sabe? Altas, desce, dinâmica e tal, e isso foi muito bacana de ouvir na época alguém cantando, de verdade, assim, né, pensando em melodia. Não era aquele rockinho lá, meio... Sabe? Tinha melodia mesmo, assim. Então, eu achei isso, na época, eu achei gostoso, assim, de ver esse refresco de ter uma coisa pra cantar, sabe? Eu acho que é importante. E acho que foi toda uma galera que veio junto, tipo, Real Estate... Exatamente. Best Coast, toda essa galera que meio que tava recuperando esse surf rock, assim, que é bem isso, né, tipo, totalmente calcado na melodia, nessa coisa de voz, assim, então... Acho que, de fato, foi um revival da canção, assim, né, tipo... E eu lembro também, também, de prestar atenção em outra coisa que agora eu tava falando aqui, que é essa coisa de pensar em três vozes, né, era uma guitarra base, uma guitarra fazendo... Ele criava leeks de guitarra muito... que se complementam muito, assim, né, e pensava em melodia vocal. Então, ele tinha três... duas vozes melódicas e uma base, assim, né, e elas cruzavam muito bem, assim, e ele já tinha, com a pouca idade e tudo mais, uma visão de falar assim, pô, agora essa guitarra para de tocar, eu canto, depois essa guitarra volta, sabe? Ele tinha uma visão de produção musical, assim, que é, tipo, as coisas não conflitarem o tempo todo, assim. Não, isso é uma coisa difícil de fazer, assim, tipo... Pois é, pra quem tem a idade dele, né, eu acho difícil, porque geralmente você quer tocar tudo ao mesmo tempo, assim, você quer botar, pô, isso aqui tá bonito, vamos deixar a música inteira. Não, né, ele tinha esse cuidado de recortar, de tirar as coisas, e aqui essa guitarra faz uma frase, aí eu paro, que é uma coisa do jazz, né, de respeitar os espaços, de deixar espaços abertos para outros instrumentos. Então, eu achava isso também bacana, foi uma coisa que me deu uma visão musical também, né, na época, assim, eu lembro de entender essa coisa, pô, aqui eu paro de tocar, né, e aí vamos ver o que vai acontecer, deixa outro instrumento bater ali e tal, pra nada conflitar, ficar tudo harmonioso, né. E eu falei, pô, legal, aprendi bastante com isso aqui, assim, foi legal. Bom, então, dito tudo isso, Felipe, quero que você dê uma nota para esse disco e defenda seu TCC do porquê dessa notinha. Cara, eu vou ser, eu vou falar que é 10, porque eu não acho que, eu acho que nenhum disco merece ganhar pouca nota, assim. Afinal, a gente tá no clássicos, então já mereceu um programa e nota 10, tá certíssimo. E eu acho que um clássico é um clássico, justamente, é o que eu te falei no começo, eu acho que o que ele fez foi botar um ponto ali na história, de falar assim, antes disso e depois disso. Então, eu acho que o poder que esses clássicos têm é isso, é 10, pra mim é 10. Justíssimo. Tem o que defender, né. Clássico é clássico, não se discute, e é isso. Bom demais. Bom, acho que eu daria 9, porque apesar dele ser um descurtinho, eu acho que ele podia ter uma música a menos, talvez, ter ali 10 musiquinhas, bater menos de meia hora e aí fechava redondinho, assim, fechava perfeito. Mas, puta, esse disco foi isso que você falou, assim, ele mudou o rumo do indie, ele influenciou muita gente e agora pensando, vou dar 9,5 só porque ele ajudou a criar Melted, então, assim, já vale 1,5 ponto só por isso. É, pensa em quantas coisas ele não abriu aí pro mundo, né, não só pra musical, pra tudo, acho que é isso mesmo, vai pra além. Assim, acho que quando um disco tem esse poder de mudar a geração, assim, de mudar um conceito todo, uma era, eu acho que é, basicamente é isso. Bom, Felipe, muito obrigado pela participação aqui, agora seu espaço pra dar as arrobas, falar da Melted, de novidades, falar da Monza, o que que tem de novidade por aí? Bom, primeiro agradeço aí, foi um prazer falar disso, porque realmente foi um assunto que até quando você me convidou, eu sempre falei, caralho, que legal, porque é uma coisa que eu sempre gostei muito, assim, né, que realmente mudou, acho que a minha vida, não só profissional, acho que mental mesmo, de imaginar coisas, imaginar possibilidades, beber de uma fonte estética diferente, né, acho que isso mudou praticamente minha vida inteira hoje em dia, né, hoje, passado aí esses, vamos fazer 10 anos, né? Sim, 10 anos isso aí. É, então, 10 anos mudou demais minha vida, acho que muito por causa disso, né, como foi uma celulazinha que nasceu ali e começou, enfim, acho que quem quiser me procurar aí, meu arroba é Felipe Me Sala no Instagram, ou pode seguir a Melted Vídeos, que é arroba Melted Vídeos, se você não segue ainda, é super bem-vindo pra seguir, então aí, novidades, vamos, vamos ver, virar os velhos crendes do TikTok, segue a gente no TikTok também, arroba Me Sala de Vídeos, vamos fazer conteúdo lá, e de vez em quando aparece a estética aí ligada a esse, desde esse comecinho aí, e é isso, vamos pra cima. Boa, boa demais. Eu sou o arroba Nick André Lahren Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, e lembrando que o Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Para ter acesso a esse e outros programas exclusivos lançados com muita antecedência, apoie a gente em padrim.com.br barra podcast VFSM, e tenha acesso ao nosso grupo fechado para assinantes e muito mais coisas. Até a próxima. Valeu Nick, abraço. E aí Música